Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao Universo Numérico, onde estamos dando continuidade ao nosso curso de Raciocínio Lógico. Hoje, tratando da tabela verdade, vamos fazer uma complementação da aula anterior com o estudo de uma proposição composta por três proposições simples. Então, vamos ao nosso exemplo. Se chove ou neva, então não venta. Como podemos identificar, nós temos uma proposição condicional ou implicação. Por quê? Se, então. Se chove ou neva, então não venta. E temos a representação pela seta, voltada para a direita. E à esquerda nós temos o antecedente e à direita o consequente. As proposições simples são chove, neva, e não venta. Se chove ou neva, então não venta. Percebam que o antecedente é composto por uma proposição disjuntiva. Então, o primeiro passo é calcular o número de linhas que terá a tabela verdade. Se nós temos três proposições simples, vamos usar a fórmula para o número de linhas da tabela verdade, 2 elevado a n, que é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 8 linhas. Eis aqui a nossa tabela verdade montada. No cabeçalho nós temos as proposições simples e a proposição completa. E aqui nós temos já distribuídos os valores de V e F possíveis para três proposições simples. E aqui eu quero dar uma dica importante para vocês, que vai agilizar na hora da prova. O preenchimento dessas colunas de V e F. vocês não vão ficar esquentando a cabeça de tentar todas as possibilidades e verificar se não esqueceu nenhuma. Não precisa disso. Porque olha só, o número de linhas de uma tabela verdade é sempre múltiplo de 2, que é 2 elevado a n. Então serão 2 linhas, 4 linhas, 8 linhas, 16, 32 linhas. Como eu falei antes, raramente vocês vão trabalhar com mais de 8 linhas. Mas nesse caso especificamente, você pega a primeira coluna e a metade das linhas se preenche de V e o resto de F. Na segunda coluna, você pega metade da metade e começa preenchendo com valores de V e alterna. VVFF, VVFF. Na última coluna, procedimento análogo. Só que aí metade da metade será um valor de F. É só alternar. VF, VF. Ok? Isso agiliza na hora da prova. Rapidinho se preenche. Tempo é ouro, gente, no concurso. Então agora nós estamos prontos para avaliar a nossa proposição principal. Mas tem um detalhe preliminar. Teremos que avaliar primeiro o antecedente que é formado por uma proposição disjuntiva. Então criamos mais uma coluna para ele e vamos avaliar. Como ele é formado por duas proposições P e Q, nós vamos observar apenas as colunas onde estão os valores das proposições P e Q. Esquecendo a coluna do R por enquanto. E lembrando-se da nossa aula 3 sobre proposições disjuntivas, ela só será falsa quando ambas as proposições simples forem falsas. Isso acontece na quarta e na oitava linha. Então preenchemos com F nas respectivas posições e todas as outras possibilidades serão verdadeiras. Então com isso nós achamos os valores do antecedente da nossa proposição. Agora vamos para a análise da proposição como um todo, ou seja, da implicação. Onde temos duas colunas, o que nós acabamos de calcular e a coluna do R, no caso não R, que ele está precedido do tio, ou seja, está negado. As outras nós esquecemos por enquanto. Mas eu peço muita atenção de vocês para um detalhe. Numa proposição composta condicional, ela só é falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Aqui nós temos o antecedente do lado direito, é a coluna do P ou Q, e o consequente do lado esquerdo. Certo? Então vamos buscar essa construção e encontramos ela bem aqui. Os valores do antecedente verdadeiros e do consequente falso. Com isso nós preenchemos os valores de falso e todas as outras possibilidades serão verdadeiras. Atingimos nosso objetivo. Essa coluna é justamente a avaliação da proposição da proposição composta, a que nós nos propusemos no início. E é justamente esta coluna que vai servir de base para determinarmos se essa proposição é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência, que é o assunto da nossa próxima aula. Espero que tenha sido útil o conteúdo para vocês. Caso positivo, curtam. Compartilhem com outros amigos que estejam estudando para concurso ou que se interessem pela disciplina. Se inscrevam no canal, assim vocês se manterão informados das próximas aulas e de todas as novidades. Além disso, os links para todas as outras aulas estão na descrição da aula, logo aqui abaixo, certo? E se tiverem críticas, comentários e dúvidas, deixem registrados nos comentários que dentro do possível vamos responder. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Fui.